Fala pessoal, beleza? Oi mamotinhas lindas! Começando que hoje em mais um episódio de Era Uma Vez Pessoal e sejam todos muito bem-vindos! Oi Lilica, oi Lola, oi Zaza, a Lilica tá aqui na frente, aqui ó, lilicando, saiu da cama e veio lilicar aqui. Acho que ela ia tomar uma ducha, mas ninguém abria a ducha pra ela, ela não alcança, né? Ela quer tomar banho. Aí, toma Lilica, toma uma duchinha aí ó. As mosquinhas já tão fazendo ela de aeroporto, mamó. Oi? As mosquinhas já tão fazendo ela de aeroporto. Pois é. Pronto, toma banho já Liliquinha, tá limpinha, agora tá cheirazinha. Pronto, viu? Era só isso que ela queria, um banho. Bom galera, começando aqui hoje então mais um episódio de Era Uma Vez Gente. E hoje a gente quer dar continuidade no nosso projeto de entrega do último item, galera. Mas pra conseguir fazer a coisa que eu quero, a gente precisa fazer alguns passos antes. E são esses passos que a gente vai fazer no vídeo de hoje, junto com vocês, marmotas maravilhosos, que estão aqui para nos acompanhar. Bom gente, então lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like marmota maravilhoso aí embaixo. Vamos chegar na meta dos 300 likes e bora começar o episódio de hoje. Era Uma Vez Bom gente, pra quem se lembra, o nosso objetivo final, né? Nosso último objetivo que a gente ainda não conseguiu cumprir É fazer o Terra Shattered nível SS, galera. E a gente está com ele no nível B. Só que pra passar ele agora pra esses próximos três níveis, né? Pro nível A, pro nível S e depois pro nível SS É muito, 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 muito hardcore, galera. A gente precisa de mana pra caramba, tá? Não quero falar nada não, mas ó Eu tinha isso aqui inteiro de mana Gastei. Já recuperei a metade, mas tinha inteiro e gastei. E tinha aqui fora Essas quatro postas de mana aqui, ó São as postas que estão gerando naturalmente Elas estavam praticamente cheias, galera. Eu gastei as quatro. Ou seja, eu gastei praticamente cinco mana pool E ele não transformou o meu Terra Shattered em nível A Meu Terra Shattered ainda está em nível B Eu acho que ele vai levar umas dez Vai levar umas dez, eu também acho, gente. Olha ele aqui, ó. Nível B E o que é pior, o Botani, ele tem um esquema Não sei se isso se aplica ao Terra Shattered Não achei, mas ele tem um esquema sim Por um exemplo, se a gente for fazer o Terra Steel Ingot E acabar a mana Não adianta você só gerar a mana que falta e colocar Ele meio que volta um pouquinho pra trás Ele meio que perde um pouco a mais de mana, entendeu? Pra compensar a sua malice De ter deixado a mana acabar Então, se o Terra Shattered for assim, cara Tipo, e a gente ficar jogando de mana pool em mana pool Até acabar E ele perde muito mais de uma mana pool Não há mana que aguenta, né, mué? Vai ter que ter acho que uns dez Pois é E o que eu quero fazer, galera? Aquele esquema com as Sparks que eu falei pra vocês Só que pra gente conseguir usar as Sparks do jeito que eu quero Eu preciso fazer um outro negocinho das Sparks Que é esse negocinho aqui, ó Que são os Augments das Sparks Nós temos o Augment dispersivo O Dominante O Recessivo E o Isolado E o que isso faz, galera? Isso basicamente meio que dá uma ordem Dá um comando pra Sparks Porque a Sparks, como ela funciona? Ela funciona assim, ó Eu coloco uma em cima de uma mana pool E uma aqui, por exemplo Em cima desse negócio nosso aqui Que faz terra Eu quero inclusive Vou até colocar um aqui Que faz o terra steel, né? O que ela faz? Ela sempre vai puxar da fonte de mana E mandar pro bloco que precisa Só que lá o que eu quero fazer? Eu quero colocar em cima de várias mana pool Se eu não der uma ordem específica pra ela Ela vai falar tipo Tá, eu tenho mana comigo Eu também tenho Eu também tenho Eu também tenho E elas não vão fazer nada Tá? Então a gente precisa desses negocinhos Pra dar ordem O que acontece? Por um exemplo Se eu vim colocar dispersivo aqui Essa Spark aqui Vai doar mana do mana pool dela Pra todas as outras Sparks Que estejam por perto Se eu colocar dominante Ela já vai fazer ao contrário Ela vai puxar de todas as Sparks Que estejam por perto Se eu colocar a recessiva Se eu não me engano Ela vai deixar que outras Sparks puxem dela É um pouco diferente da que manda Ela deixa que puxem Entendeu? E se eu colocar isolado Ela fica isolada desse sistema Ninguém vai mexer nela Mesmo que tenha milhões de outras Sparks do lado Com outros comandos Então galera O que que é a minha ideia? Eu quero fazer uma central Com um monte de mana pool Todas cheias Todas com Spark E a central aqui A que tem no meio Ela vai ter uma Spark Com dominante Então o que acontece? Eu jogo a Terra Shatterer aqui Ela vai puxar a mana dela Pra encher a Terra Shatterer E a de todas as outras Também vai ser sugada Completando a nossa Terra Shatterer Isso aí Minha mãe O que que você achou da minha Super explicação Maravilhosa Eu levei o maior tempo Bolando ela na cabeça Sério Achei que Aquele banho na Lilica Quando tu dava banho na Lilica Eu fiquei pensando na explicação Foi boa Foi ótima Obrigado Só que galera E qual que é o porém Todavia com tudo Entretanto disso daqui Pra não fazer ela Esse negocinho bonito aqui Pixie Dust Pra fazer esse Pixie Dust Ele é um item que a gente só consegue Com os elfos galera Então a gente vai ter que fazer Um portal élfico Né meu amor? Isso aí meu amorzinho Só que a gente precisa de o que? Fazer portal élfico Muita mana Porque a gente precisa de terra Estil Ingot Ai senhor Vamos lá O portal para Elfahen Apesar de ser o portal para Elfahen Quem já jogou esse mod Sabe a gente não vai pro mundo dos elfos Galera Só um portalzinho A gente meio que troca item com os elfos Vamos criar aqui Pra fazer o portal élfico A gente vai precisar De oito blocos de Living Wood Três blocos de Glimmering Living Wood Um Elvengate Core Dois Mana Pool E dois Natura Pilon É aqui que tá o truque galera Esse Elvengate Core E esses dois Natura Pilon Eles que gastam o nosso Bendito Terra Steel Pra fazer o Elvengate Core Você tem que pôr um monte de Living Wood Cercado por um Terra Steel Ingot Então bora lá Começar a fazer os Terra Steel Ingot Né mãe? Bora lá Eu acho que eu tenho o suficiente Aqui pra fazer Eu acho não Eu tenho quase certeza Eu tenho aqui Eu tenho aqui O que você pegou? Diamante Mas diamante, ferro e E oito fim? Não Não tudo Só ferro Só essa diamante Cabeção Você pegou quantos diamantes? Tô com doze Doze? É Só precisa de dois É Diamante, ferro e Pérola do fim Que só precisamos de duas também Só qual é o probleminha galera? Aquilo que eu falei A gente tá com mana aqui embaixo Pra fazer Eu acho que somente um Negocinho Só um Um cidadão desse Então vamos ver aqui Espera aí Transforma um desse Depois a gente transforma os demais Só pra não gastar Transforma só um diamante aí também Só um Dima Por favor Vem aqui Vem aqui Você transformou É que eu ouvi Não Só um Joga pra mim o diamante Tô desano sem Tô desano sem menina Ah o outro aqui Tá sem nada Diamante e diamante Tô desano sem Ah não Não Aqui Consegui Acho que foi né Tá puxando Pra mim É que as vezes ele não faz o efeito especial né gente Não Tá fazendo ali embaixo Pronto Agora tá indo Agora tá indo Olha a mana sugando Sugando Mas ele não tá fazendo os efeitos especiais pra mim As vezes ele não faz galera É um bugzinho Mas normal Enquanto a gente contava Com os efeitos especiais Sonoros da Momo Né Momo Aê Lindo Maravilhoso Fizemos um Agora a gente vai precisar de mana Pra fazer o segundo Cara Tem um Pesadinho Os pontinhos verdes Assim voando Pra mim não apareceu Vê Eu acho que Igual essa mana que a gente tem que reservar A gente consegue fazer o segundo hein galera Vamos lá Vamos lá que eu acho Eu acho Eu acho que dá Aqui ó Plan Sparing Aqui vai dar Mais meio mana tablet né Meio mana tablet não Meio mana pool ó Que é o mana tablet inteiro Eu acho que dá Momo Acho que a gente consegue fazer os dois agora Pra gente já fazer as coisas Enquanto isso gente Eu fiz mais cedo Porque eu sou um garoto Que se antecipa as coisas Só que não Algumas Living Wood Só que eu não sei se eu fiz suficiente Né Porque vocês sabem que eu sou eu Então vamos Segundo meu livrinho Uh Elven Gateway 4 Tá feito Momo Elven Gateway 4 Tá feito Eu preciso de 1 2 3 4 5 6 7 8 Depois 1 2 3 4 Pronto Tô fazendo mais Pronto 16 Quanto? 16 É Definitivamente eu não tinha Sobraram 17 Aqui Tô fazendo mais A gente tem que achar um lugar bem legal agora Vamos fazer sabe o que? O que? Colocar ele né? Pois é Colocar esse Lá fora Acho que tem que ser lá fora Aqui dentro não tem espaço não O que você acha? Acho que é bom A não ser que a gente abra uma salinha aqui ó Aqui atrás O que você acha? É Porque a gente precisa de muita mana Pra manter ele Lembra? Lembra Daqui pelo menos com isso aqui a gente consegue mandar mana pra ele né? É Que significa isso mamô? Cavucar Ah Você não quer cavucar Eu cavoco vai Você se cavoca? Se cavoco né Se cavunho Obrigado mamô Mas não precisa fazer isso agora não Deixa quieto A gente faz lá fora então mamô Se você não quiser fazer Não Se for preciso Nós faz Mamô Joga o diamante preu aqui Tá Beguda Vamos lá galera Vamos fazer então aqui o nosso terceiro Mana Steel Não Terra Steel Beleza Fazido Agora eu venho aqui e coloco Xperring Tem que fazer uma rosa arcana A gente tem toda XP É verdade Você foi bem inteligente agora Pega tudo aqui Eu odeio muito esse sistema de jogar aqui em cima Porque ele não funciona Pronto Aí deu certo Agora tá vendo os efeitos espacial Os defeitos espacial aqui Bonita hein garoto Tem que fazer efeito É por favor Da mana sendo drenada do meu corpo Tipo Toda essa mana que é um trabalho Quantos carvões não foram aqui Packs de carvão aqui Pra fazer um ferrinho Olha isso gente Olha isso É muita gastação É muita ostentação né mãe Nossa demais Se eu sair com esse aqui na rua Vale o Mike Iphone É Tem certeza Se eu sair com esse aqui Se eu sair com a chave da sua Lamborghini Galardo Galera fica olhando pra mim Nem olham pra você Isso aqui é ostentação total Agora gente Qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer Cadê Cadê meu Meu Léxica Botânica O próximo passo é fazer os pilões Os pilões Eu também gasto um Ainda bem que eu coloco os dois pilão aqui Exatamente ele faz com um só Pra fazer esse pilão aqui Eu preciso de Dois ouro Dois mana steel ingote E um diamante Então Vai precisar de um pouco mais de mana Mais diamante Mas Pega Pega Já foi aí meu irmão Pega quatro ouros Quatro ouro Dois diamantes E quatro ferros Já que você é toda apressadinha Sai correndo na frente Eu pego Eu pego Então pegue Quatro ferros Dois Dois dimas Dois dimas Dois dimas só Os ferros E os dimas Você vai tudo encantar com mana O ouro não precisa Eu vou encantar então Por favor amor Faça essa gentileza pra gente Gente o que eu vou fazer agora Enquanto a gente vai fazer esses encantamentos aí A gente vai achar o lugarzinho aqui Pra colocar E começar a construir o portal élfico E claro Ver se a gente consegue gerar Mais mana Porque pra abrir o portal A gente também precisa De mana galera Então a gente vai ficar fazendo esse processinho aqui A hora que a gente tiver Alguma coisinha legal Pra mostrar pra vocês A gente já Se volta Bom gente Então estamos aqui Na nossa geração de mana Momó está ao lado De uma rosa arcana Que nós fizemos Que é aquela plantinha Que é aquela plantinha Que suga XP Pra fazer mana Que ela também é boa Pra gente galera Porque poxa A gente tem uma plantação De XP lá embaixo Basicamente Então a gente colocou aqui Tá indo Vamos ver É Assim Demora pra subir É bem mais ou menos Demora pra subir Porque assim Querendo ou não Ele tá dividindo isso aqui Por quatro mana pools Então Não é assim né Tô colocando muito espera Essa coisa aqui Pois é né Pois é E é Vai trabalhar Gente Mas aqui está o portal Eu fiz ele Esse é o formato dele Essa é a aparência dele Aqui a gente coloca Living Wood normal Aqui é o Elven Gateway Core E aqui é aquele Glimmering Living Wood Que nada mais é do que o Living Wood E você coloca uma Glowstone Dust nele Ele fica assim Inclusive ele é muito bonito Até pra iluminar Porque ele emite luz Daqui a gente colocou Os mana pools Que ele pede pra pôr Fizemos uma pequena Fonte de mana Do lado Pra ele conseguir se sustentar Essa mana não foi gerada Pra essa fonte A gente trouxe Via Mana tablet Da nossa mana de caravão Lá embaixo Que é muito mais eficiente Mas essa aqui é só pra sustentar Porque assim Ele fala que pra abrir Vai muita mana Pra sustentar Vai um pouquinho de mana Mas bem menos né Então vamos lá Falta agora a gente colocar O mana pílum em cima O mana pílum em cima Muito bonito Por sinal Vamos Você quer vir aqui Oi Já tá Apreciar Vamos ver E cliquei Vai abrir Vai abrir Vai abrir É nóis que voa Bruxão Temos o portal elf Fica o meu amor Agora a primeira coisa Que a gente pode fazer Que ele fala Que é muito interessante De se fazer É jogar o Lex Cabotânia Lá pros elfos Darem uma olhadinha E nos ajudarem Eu posso jogar o meu também Senhores elfos Não, não Lucas Acerta o negócio rapaz Pode meu amor Pode meu amor Voltou meu Lex Cabotânia Nossa Uma mensagem dos elfos Que da hora Ah Tá, tá, tá Supertal abriu Blá, blá, blá Somos os elfos Blá, blá, blá Lex Cabotânia Blá, 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 blá Não sei o que lá Blá, 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 blá Blá, blá, blá Pixie Dust Como é que eu faço Aqui, ó Pixie Dust Que o que a gente precisa É só um Mana Pearl Um Mana Pearl Então, amor Busca Mana Pearl lá pra gente Um Mana Pearl só Porque eu só preciso de um negocinho Não é só Não é só o olho do Dueno É o Mana Pearl, tá Você joga ele na mana Depois você me traz Eu faço uma ideia É, obrigado Galera, então Como é que funciona aqui, ó Vamos ver quanto que ele sugou Sugou bem menos Do que eu imaginei Que ele ia sugar, vai Ele falava Nossa, eu acho que ele ia sugar Quase metade do negócio de sugou O negócio, não sei se vocês conseguem ver, gente Pela resolução até do vídeo, né Mas ele é dividido A barra é dividida no meio E daí ela é dividida Nas metades também Então ela é dividida De quarto em quarto, né Um quarto, dois quartos Três quartos, três quartos Ele gastou menos de um oitavo Porque ele gastou menos Da metade De um quarto Ou seja Menos de um oitavo Correto, né, mãe? É, é isso aí É Se a matemática não foge de mim Às vezes a gente faz umas coisas Que não tem muito sentido É, é mais ou menos isso aí, né, galera É mais ou menos isso aí Se ele gastou metade de um quarto Ele gastou um oitavo Ah, não Acho que é Né, mamã? Então, obrigado Ainda não fugi da escola, gente Onde que tem, mano, aqui? Acho que só aqui em cima Nessa daqui que a gente acabou de gerar Aí embaixo tem pouquinha Se tiver alguma Não tem, tá zerado Tá zerado, né Eu trouxe tudo pra cá É, galera O mais difícil aqui É você gerar mana Daí o que eu vou fazer agora, galera Depois que tiver tudo isso Eu vou colocar aqui, ó Um monte de mana pool Ai, desculpa, mamã Ai, eu Já ia me chamar de horroroso Que eu vi Horroroso Cadê? Veio pra cá aqui, ó Pronto Ai, que susto Daí agora eu vi Não era pistosado essa, né Era pistosado a dali Mas tudo bem É, já foi Vamos lá, elfos Me deem o que eu quero Deixa eu jogar do outro lado Seus feio Obrigado, pixel dust Temos aqui Vamos lá fazer, galera Vamos lá fazer, vamos lá fazer Vamos lá fazer Vem, vem Tudo meu Tudo meu Eu sei Ai Droga de lag Eu sei que eu vou precisar disso Do que mais que eu vou precisar Não, não precisa dar duplo clique não, Lucas Vai com calma aí, rapazão Eu preciso Disso Eu preciso de uma runa de fogo E de um mana steel lingot Ok Runa de fogo eu sei que a gente tem sobrando aqui Porque a gente fez da outra vez Mas neste wingot a gente não tem Mas a gente faz com o maior prazer Né, mãe? Isso aí, mãozinha Vamos lá Tô tentando alimentar essa rosa arcana aqui Vê se faz o trabalho dela A meta não tá funcionando Tá dando pra fazer as coisinhas aqui Conseguir trocar o que eu queria Tá Tá nóis Hum, vamos lá Então eu coloco você aqui Aliás, você aqui Você aqui Você aqui É isso Yes Dominante Beleza, galera Perfeito Fiz o negócio que eu queria Agora o que eu vou ter que fazer A gente vai ter que criar mais um monte de mana pool E claro Gerar mais um monte de mana Coisa que não vai dar pra fazer hoje, galera Porque assim A gente vai ter que deixar aqui esperando Acho que um dia inteiro quase Pra gente conseguir gerar a quantidade de mana Que a gente precisa Mas o que eu vou fazer Eu vou aproveitar Vou girar um monte de mana pool Vou colocar elas aqui, né Nesse cantinho aqui O mais próximo possível Daqui até Porque o spark Ele não tem uma distância muito longa E daí na principal Sei lá Talvez seja essa daqui Né Vai tá mais perto de todo mundo Vai ser a principal Eu vou colocar um spark Com um negocinho de dominante E ele vai puxar o de todo mundo Pra ele Fala se isso não é legal, não é? Nossa, é muito bonito que você fez, hein? Oi? É muito bonito O que? Isso aqui? Quer ver? Pega aí, fecha aí Legal, né? Ele é tipo uma runa É tipo uma escritura Daí você coloca ele dentro da spark É Você coloca a spark E depois você coloca ele dentro da spark E ele faz isso, galera Então A gente já conseguiu O nosso objetivo de hoje E conseguimos Conversar Nos comunicar com os elfos Que agora nos dão mais tecnologia Pra gente conseguir alcançar O nosso objetivo Da Terra Shetler Nível SS Sabe aquela história Sabe aquela história lá Do zelfinho que aparece Noi que faz as coisas Sei É isso aí É isso aí Então É essa história Galera, mas é isso Pro episódio de hoje Espero muito que vocês tenham gostado No episódio que vem Eu quero ver se eu já consigo trazer Essa porcaria Pelo menos nível A, galera Pelo menos nível A Vamos ver Porque a gente já Tá bem apertado Pra fazer isso Né amor É isso aí, galera Agora É os últimos minutos Do segundo tempo É os últimos minutos Do segundo tempo, galera Mas gente, é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like de vocês aí embaixo Não se esqueçam de comentar também O que vocês acharam E de compartilhar o vídeo Porque isso é muito importante Pra gente, galera Aquele abraço enorme Pra todos vocês Falou E fui Tchau, galera Não esquece de seguir A gente nas redes sociais Que fica aqui na descrição do vídeo E um grande beijo E até o próximo Tchau, galera Tchau, tchau